Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês como está a decoração de natal aqui na Orla de Maceió Espero que vocês gostem do vídeo e esse daqui prometo, está tudo muito bonito E se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo, vem comigo Pessoal, este ano a decoração de natal ficou bastante caprichada Eu começo o vídeo apresentando a praça Gogodaima Localizada em frente ao antigo Alagoas Ea do Clube, na Orla de Ponta Verde, em Maceió Ficou muito show esses cenários que foram feitos Bem como a decoração de natal com árvores de natal, cenário bem temático com espírito totalmente natalino Vejam só que bonita que ficou essa decoração, com flores artificiais de pisca-piscas Também tem várias personagens espalhadas pela praça que auxiliam você para tirar sua foto Uma bota gigante também e vários outros elementos que irão incrementar mais a sua foto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E nesses cenários também estão sendo vendidos produtos natalinos, vale a pena dar uma conferida lá Tem artigos religiosos, lembranças de Maceió, é uma boa pedida para os turistas que visitam nossa terra E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal peço que vocês se inscrevam no canal e deixe seu like assim você vai estar fortalecendo e fazer nosso trabalho melhorar cada dia mais e dia 1º teremos a cobertura do Réveillon de Maceió queima de fogos vai ter um vídeo super especial para vocês então não percam e se inscrevam que vem coisa boa aí no canal para 2023 diz aí tá gostando do vídeo deixa aí nos comentários o que você achou da decoração desse ano vale a pena dar uma conferida lá presencialmente viu e aí 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 o principal diferencial que eu achei nessa praça foi essa floresta feita com fibra ótica que diferencial né pessoal e aí o que vocês acharam ela foi instalada em e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. Dá só uma olhada nessa árvore de natal gigante, ficou top demais. Ela também está localizada no Marco dos Corais, na Praia de Ponta Verde, Maceió. Muita gente pediu e ele votou. O Tonio gigante está de volta, colorido e maior, localizado no Marco dos Corais. Esse promete, viu? Tchau. Achei sensacional essa ideia de fazer um presépio em LED. Dá só uma olhada, parece até neon. Com certeza as fotos vão ficar sensacionais. Legal foi esse presente gigante. Tudo do prefeito é gigante. Você tem um presente gigante para tirar fotos dentro. Massa demais. E aí 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 Eu já vejo os casais de namorados usando muito esse coração gigante com o cenário. Vale a pena Vale a pena ter a sua foto lá, hein? Em alusão à Copa do Mundo, fizeram esses corações com as cores do Brasil. E aí E aí Esse aí vai fazer sucesso nas fotos, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Eu gostei dessa árvore de neon. E aí O que vocês acharam? Ficou top, hein? Com certeza vai dar boas fotos. E aí 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 Música Esse passeio de coqueiros eu acho sensacional Você tirar uma foto nesse corredor de coqueiros é sempre igual E o vídeo de hoje é esse pessoal Muito obrigado por ter assistido até o final Se inscreva, deixe seu like e até a próxima Música 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 Música